Veja nesta edição, o tratamento contra o câncer pode causar infertilidade. Descoberto que planta tradicional da Amazônia tem função neurogênica. Alunos aprovados na UFPA devem confirmar vagas. Pará participa de Feira Internacional de Turismo na Espanha. Exposição revela a história de comunidade quilombola do Pará. E no quadro Economia, o planejador financeiro Pedro Loureiro fala sobre inadimplência. Hoje é terça-feira, 21 de janeiro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Olá, a edição do Nazaré Notícias de hoje começa falando de saúde. O tratamento de pessoas com câncer pode implicar em danos aos órgãos reprodutores masculinos e femininos e causar até infertilidade. Saiba nesta reportagem quais são esses riscos e conheça outros tratamentos para manter a fertilidade. Em muitos casos de pacientes com tumores, o tratamento pode acarretar a infertilidade. Isso depende do tipo de câncer e da medicação administrada. Hoje em dia, com o diagnóstico cada vez mais precoce do câncer, as pacientes cada vez a gente descobre o câncer mais inicialmente. Muitas pacientes conseguem ter o controle da doença cada vez com maior sucesso. E descobrindo também pacientes jovens com câncer, e que essas pacientes muitas vezes, descobrindo de forma precoce, vão ter possibilidade ainda de poder ter uma vida normal. E muitas delas ou deles vão querer ter filho. Os tumores em que há o maior risco de fertilidade são os próximos à região pélvica. Por exemplo, o tumor de mama. O tumor de mama usa a ciclofosfamida, que é uma droga altamente tóxica e que pode causar uma infertilidade na mulher por conta da ação no ovário. Eles são drogas que causam dano ao DNA desses folículos, das células ovarianas, e que podem entrar esse ovário em falência. Por exemplo, no tumor de útero, além de algumas drogas que podem prejudicar, você também tem a radiação pélvica. Nos casos em que os pacientes são jovens e sem filhos, há necessidade médica de priorizar um tratamento que preserve a fertilidade. A gente sabendo disso, que a paciente tem uma possibilidade do tratamento de câncer, dependendo do tipo de câncer, prejudicar a fertilidade dessa paciente, a gente tem que tomar uma conduta para que possa ela decidir futuramente se ela vai querer ter filho ou não. Então, existem técnicas de congelamento de ovários, técnicas de congelamento de óvulos, de esperma, que é o mais simples. Do homem e da mulher, o mais fácil é do homem, porque o homem para colher seme é muito mais fácil do que colher o folículo ovariano da mulher. Caso o tumor seja diagnosticado precocemente, as chances de manter a fertilidade são maiores. Por isso, é necessário fazer os exames preventivos. Então, nós temos principalmente tumor de câncer de mama, tumor de câncer de colo de útero na mulher, como rastrear e diagnosticar de forma precoce, e tumor de próstata no homem. Do homem é mais fácil a gente conseguir manter a fertilidade dele futura do que da mulher. É um pouco mais executável no homem do que na mulher. Mas na mulher também, nós estamos evoluindo, tem o congelamento do próprio tecido ovariano, que futuramente talvez possa ser utilizado também, o transplante de ovariano, de tecido ovariano possa ser utilizado. E falando em saúde, uma planta tradicional da Amazônia, utilizada como anti-inflamatório, também tem funções neurogênicas. Pesquisadores da Universidade Federal do Pará descobriram que o camapu eleva a capacidade de raciocínio e memória. A planta é encontrada em regiões tropicais. Na Amazônia, é vista com abundância. Na cultura popular, é utilizada como anti-inflamatório e analgésico. Mas dentro do laboratório, os cientistas descobriram outros potenciais. O camapu produz células-tronco dentro do cérebro. Essa atividade está relacionada com o cérebro, com a área de memória do cérebro. E ela demonstra que o quê? Que está crescendo, a planta está induzindo a produção de novos neurônios dentro do cérebro dos animais. Imagina, em toda e qualquer situação que está relacionada à morte de neurônios e você poderia dar a planta, o medicamento fitoterápico dessa planta, com a intenção de induzir a formação de um novo neurônio no lugar daquele que está morto. O estudo do Grupo de Pesquisas de Moléculas Ativas da Flora Amazônica iniciou em 2008. Inicialmente, o camapu foi processado para que seu extrato fosse extraído. Na verdade, a gente primeiro faz uma análise dele para tentar identificar as classes de substâncias prováveis que possam estar ali naquele material. Depois que a gente obtém a placa, a gente faz derivatização para justamente com reagentes específicos para a gente identificar as prováveis classes. A solução foi para o laboratório de química. Depois de um ano, apareceram os primeiros resultados. A pesquisa constatou que o camapu é a primeira planta nativa da Amazônia com potencial neurogênico. A comprovação científica ganhou destaque internacional. O grupo tenta agora convencer a indústria farmacêutica dos benefícios da planta. Nós estamos agora querendo verificar a atividade da memória em si. A gente já sabe que está crescendo o neurônio, já sabe que o neurônio fica vivo no decorrer da vida do animal. E agora a gente quer saber, esse neurônio vai ser funcional? Quer dizer, se eu tomar chá de camapu, eu vou conseguir ficar mais inteligente? Poderia ser uma das minhas, quer dizer, na realidade, é uma das minhas perguntas. Com a eficácia e eficiência da droga comprovadas, a pesquisa entrará na nova fase, já com a saída dos estudos do laboratório para a indústria. Se eu conseguir fazer com que isso chegue para a população através do comércio, isso é um grande benefício. Então imagina quantas pessoas vão perdendo a memória, os idosos que vão perdendo a memória. E se eu conseguir fazer um tratamento para esses idosos e eles ficarem aí por muito tempo e com a cabeça funcionando sem doença senil, que na realidade é o que nós chamamos. Então vai ser de grande importância. Historicamente, o mês de janeiro é um período difícil para a coleta de sangue no Hemocentro do Pará, tanto pelas chuvas como pelas férias escolares. Para não correr o risco de passar por uma baixa de estoque e prejudicar as atividades transfusionais no Estado, o Emopa promove campanhas externas e abre a sede também aos sábados. As campanhas externas funcionam como uma grande conveniência para os doadores, porque levam os serviços de coleta de sangue e cadastro de medula óssea na unidade móvel até a população, que por algum motivo não pode ir à sede da fundação. A agenda de campanhas externas deste mês começou no dia 3 e até quinta-feira passada já havia registrado um total de 634 doadores e 156 cadastros de medula óssea em pontos como o Banco do Brasil, na Avenida Presidente Vargas, Escola de Aderlândia no Atalaia e Centro Social Santo Agostinho em Canudos. Outra estratégia do Emopa e uma facilidade para os doadores é a coleta aos sábados, de 7h30 da manhã, às 18h. Minha dica de hoje para evitar acidentes domésticos seria observar a colocação de produtos de limpeza, detergentes, sabões, em áreas da cozinha que a criança não tivesse acesso, como armários, trancados ou colocados em uma altura em que elas não alcançassem. Evitar também a colocação de fios no meio do caminho para que não haja quedas, não haja escorregões. Tapetes, arpetes ou cortinas deveriam ficar bem fixados para que elas não tropeçassem e escorregassem. Em casas ou condomínios em que haja piscina, tomar cuidado para que esses recipientes com água estejam protegidos com o ralo, que em caso de mergulho a criança não ficasse presa pelo couro cabeludo nesses locais. Agora vamos falar de economia. A inadimplência do consumidor fechou 2013 com queda de 2% na comparação com o ano anterior, segundo a pesquisa da Serasa. Em 2012, o indicador havia alcançado 15%. Foi o primeiro recuo desde quando o indicador começou a ser medido em 2000. Segundo os economistas, mais empregos e uma série de mudanças de comportamento do consumidor pesaram para que ocorresse a queda de inadimplência no país. E ainda sobre economia, todas as terças-feiras nós recebemos aqui no Nazaré Notícias o planejador financeiro Pedro Loureiro. Hoje ele está com a repórter Caroline Guimarães e fala justamente sobre inadimplência. Caroline. É isso mesmo, Larissa. A inadimplência que é uma realidade em todo o Brasil. Quem quiser participar conosco pode ligar para o 4006-9211 Pedro, cerca de... As famílias brasileiras comprometem cerca de 30% de suas rendas em dívidas. Isso contribui com a inadimplência. Isso. É um patamar muito elevado. Os economistas dizem que você já chega a um nível que eles chamam de... Você deve ter muita prudência. Porque 30% da renda comprometida com suas dívidas não necessariamente você está atrasado. São dívidas. Adimplentes e inadimplentes. Mas 30% é muito. Significa que qualquer coisa, qualquer intercorrência um pouquinho mais grave de despesa, uma doença, qualquer incidente vai afetar o orçamento. Como o seu índice de endividamento é alto, vai ficar inadimplente. Então, tem uma série de fatores que influenciam nisso. Por exemplo, nós preparamos duas tabelinhas só para a gente ter uma ideia de alguns fatores como influenciam. A meta da inflação desse ano foi 4,5%. Nós chegamos o teto da meta era 6,5%. Um pouquinho acima. Mas o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é a inflação oficial, chegou a 5,91%. Ou seja, perto de 6% e deve se repetir. As previsões é que 2014 se repitam. Ou seja, a inflação aumentando, taxas de juros aumentam e também a economia já sai um pouquinho do trilho. Na próxima tela que nós preparamos, o quadro seguinte, mostra estratificado o que é a inflação. Aí, para a gente ver também o motivo da inadimplência. Veja bem, se o IPCA deu 5,9%, a inflação dos alimentos deu bem mais alta, despesas pessoais, com a educação. Lembrando que educação a gente vê 7,94%, mas se isolarmos mensalidades escolar ultrapassa 9% e saúde quase 7%. O que significa isso? Que as despesas são aquelas de onde você não tem de fugir. Despesas pessoais, educação, saúde e alimentação são despesas que estão na vida de qualquer família ou de quase todas. Então, o que é que ocorre? Se o seu nível de endividamento já é alto, a inflação foi acima do que o governo previa. Apesar de falar que foi, que insisti com isso, não foi. A meta era 4,5%, chegou a 6%. E a inflação em cima daquelas despesas que você não tem como fugir, ela ainda ultrapassou isso? É, obviamente, que afeta o orçamento familiar. É por isso que a gente começa a ver que nunca tivemos um crédito tão fácil, nunca tivemos tanta gente endividada e nunca tivemos, vamos falar, do ano passado para cá, de 2012 para 2013 caiu um pouco, é fato, caiu. Mas se a gente olhar nos últimos 10, 12 anos, tem sido um índice crescente de inadimplência. Então, se agrava, se a gente olhar numa régua histórica mais longa, a inadimplência torna-se cada vez mais um motivo de preocupação. Nós falamos há pouco de despesas fixas, alimentação, saúde, educação, são despesas que, digamos assim, não dá para parcelar. Muita gente inicia, não, eu vou, por exemplo, o supermercado, eu vou parcelar de duas vezes, vou parcelar, não é preciso, não é necessário que se faça isso, não é Pedro? Mas ainda, não é prudente você fazer isso, por quê? Você não tem, eu costumo dizer que a gente não pode parcelar o nosso dia a dia, você come todo dia, você se veste diariamente, você abastece seu carro semanalmente, quinzenalmente, são despesas que elas não são esporádicas, como por exemplo, uma pintura de uma casa, uma reforma de uma casa, uma televisão nova, são coisas que você comer hoje, amanhã vai comer de novo. Então, o supermercado, você faz com uma frequência muito grande, então, chega, vamos dizer assim, para ser assim mais drástico, chega-se a irresponsabilidade você parcelar uma despesa dessa. Toda dívida, ela pode ser encaixada em dívida boa e dívida ruim. Essa é uma dívida ruim, você parcelar gasolina, carro, roupa, essas coisas que estão no seu dia a dia. Uma dívida boa, por exemplo, casa própria, se a casa foi comprada, dentro dos padrões que a família pode pagar, dentro de um contexto, é uma dívida excelente. Por quê? Porque é um investimento. Então, você tem que sempre fazer essa comparação, é bom ou é ruim. E se você perceber, a grande parte dessa inadimplência está exatamente aonde? Na dívida ruim. Por quê? Porque é que ela compra por impulso. Você não sai de casa e por impulso compra uma casa. É um processo longo. Mas você sai de casa e por impulso compra uma bolsa, uma pasta, uma caneta, uma roupa nova. Então, você tem que dosar. A gente percebe isso claramente aonde está a dívida ruim e onde está a inadimplência. Tem que saber o que comprar, o que consumir. Agora, nós voltamos com a Larissa. quem quiser participar conosco pode ligar para o 4006-9211. Larissa, é com você. Obrigada, Caroline. O Diese divulgou um estudo realizado nos setores econômicos do Pará. A construção civil foi o que mais gerou empregos formais no Estado, com um crescimento de 21%. Segundo a pesquisa, foram gerados 20 mil postos de trabalho de janeiro a novembro de 2013. E de acordo com o Diese, o setor da construção civil pode gerar ainda mais empregos, mas é necessária a qualificação da mão de obra. Agora, o tema educação. Os alunos aprovados na Universidade Federal do Pará devem confirmar suas vagas através da habilitação. O processo teve início nesta semana e tem um prazo para cada curso. Aos 21 anos, Leandro é calouro pela segunda vez. Há dois anos, cursou jornalismo na UFPA, mas seu objetivo era passar em engenharia civil. Por isso, dedicou o ano de 2013 aos estudos. Foi uma preparação um pouco dura mesmo. Eu tive que sacrificar muitos feriados, finais de semana, para relembrar tudo o que eu já não estudava. Já fazia uns dois anos que eu estava parado. Então, foi muito sacrifício, na verdade. Então, estudando bastante, mas no mínimo umas cinco horas por dia, sacrificando muitos finais de semana. Foi uma dedicação total. Leandro foi aprovado no SISU para o curso de Matemática e no processo seletivo da UFPA no curso de Engenharia Civil. As conquistas são motivos de muitos sorrisos. Está aquele clima de ansiedade, mesmo sendo calouro de novo, mas aquela ansiedade permanece. A gente está na expectativa, porque é um curso totalmente diferente do anterior que eu já fiz na universidade. Mas é aquele clima mesmo como se fosse calouro pela primeira vez. Após a aprovação no vestibular, é hora dos alunos confirmarem suas vagas na universidade através do processo de habilitação. Após essa euforia da aprovação, o candidato tem que estar ciente de ter que juntar toda a documentação necessária para essa habilitação ao vínculo institucional. Isso é justamente aquele elo de ligação entre o ensino médio e o ensino superior. Ele está provando que ele acabou o ensino médio e está apto a entrar para o ensino superior com essa documentação que ele apresenta nesse dia da habilitação. A habilitação é diferente da matrícula. Ela é o vínculo do aluno com a universidade. A habilitação é a entrega desse documento para saber se ele tem direito ao vínculo institucional. E a matrícula já é o aluno nosso, quer dizer, ele já recebeu o vínculo, já tem matrícula e ele vai fazer a opção das disciplinas e horários de disciplina dele. A habilitação acontece de 8h30 às 16h no Instituto de Ciências Jurídicas da UFPA e é diferente para cada curso. A habilitação é com dia e hora marcada. O candidato tem que ver no edital o dia e hora que está marcado para aquele curso dele e comparecer com toda a sua documentação. A documentação também está no edital na página do CIAC que deve ser lida pelo candidato e verificado toda essa documentação completa para que ele não tenha problemas de habilitação. O Ministério da Educação divulgou a primeira lista dos selecionados no ProUni. O estudante aprovado deve realizar a matrícula com a documentação na Instituição de Ensino Superior correspondente até sexta-feira. Quase 1 milhão e 300 mil estudantes se inscreveram no programa. O candidato tinha duas opções de curso e instituição. Cerca de 191 mil estudantes receberão bolsas integrais ou de 50% para cursar universidades particulares. De acordo com o edital do ProUni, o candidato tem o direito à bolsa de estudo no primeiro semestre de 2014. Em todo o país, o curso com maior número de bolsas oferecidas são os de administração, pedagogia e direito. Se sobrarem vagas, o MEC fará uma segunda chamada no dia 3 de fevereiro. E termina hoje o prazo para efetivar a matrícula dos alunos aprovados no vestibular da Universidade Federal Rural da Amazônia. Quem não se matricular estará automaticamente desclassificado e perderá a vaga que passará a ser ofertada na segunda chamada do SISU, prevista para o próximo dia 27 de janeiro. Todos os calouros devem se matricular na Secretaria Acadêmica dos Campos, onde foi selecionado. No Campus Belém, a matrícula ocorre no auditório do prédio central da Universidade. E também termina hoje a matrícula dos convocados na primeira chamada do SISU. Os estudantes devem verificar nas instituições os documentos necessários e o horário de atendimento. O candidato que não comparecer na data prevista perderá a vaga. O resultado será divulgado no dia 27 e a matrícula será feita entre 31 de janeiro e 4 de fevereiro. E você acompanha ainda nesta edição. Pará participa de Feira Internacional de Turismo na Espanha. Exposição revela história de comunidade quilombola do Pará. E voltaremos a falar sobre inadimplência com Pedro Loureiro. Nazara Notícias volta já. Voltamos com a notícia de que mais chuvas devem atingir o Pará neste final de janeiro. Segundo dados do Núcleo de Informação e Planejamento Hídrico da Secretaria de Meio Ambiente do Pará, nos últimos dez dias deste mês, a incidência de chuvas vai aumentar em algumas regiões do estado. Na faixa norte do estado, haverá redução no índice pluviométrico nas últimas duas semanas do mês, exceto na região metropolitana de Belém, que é mais propícia à ocorrência de chuvas por estar localizada em uma área de canal de umidade por causa da proximidade da Baía do Guajará e as características da região. Ainda segundo a SEMA, as características e dimensões do Pará tornam o período de início e término da estação chuvosa variável. Os dados apresentados mostram que na Grande Belém o período chuvoso já iniciou e deve perdurar até o início de junho. Na faixa sul do estado, o período chuvoso deve se estender apenas até meados de abril. No Baixo Amazonas e na Calha Norte, no Oeste Paraense, geralmente as chuvas intensas acontecem entre os meses de janeiro e junho. E as chuvas causaram frequentes cancelamentos de voos e atrasos no aeroporto internacional de Belém. Ontem, a ANAC emitiu uma nota com procedimentos que devem ser adotados em Belém para evitar o cancelamento dos voos. De acordo com a nota, a pista principal do aeroporto de Belém, que tem 2.800 metros, não poderá ser utilizada caso haja acúmulo de água. Nesse caso, as aeronaves de todas as companhias aéreas devem usar a pista auxiliar. Segundo a Infraero, isso não deve causar atrasos e cancelamentos de voos, como os que foram registrados há duas semanas nas viagens da TAM. A empresa alegava falta de segurança nos pousos e decolagens no aeroporto de Belém por causa da pista molhada. A pista auxiliar tem 2.400 metros. Esse procedimento será adotado até que seja solucionado o problema de acúmulo de água na pista principal. Ainda, segundo a ANAC, todas as companhias aéreas já foram notificadas sobre o uso da pista auxiliar em caso de chuva forte ou contínua. Termina hoje no Pará o prazo para que proprietários de veículos com placas 71 a 91 garantam os descontos no pagamento do IPVA. O licenciamento destes veículos no Detran vai até o dia 21 de março. O pagamento integral do IPVA dois meses antes do prazo final garante o benefício do IPVA cidadão. Os descontos são de 15% para quem está há dois anos sem multa, 10% para quem não recebeu multas no ano passado e 5% de desconto nas demais situações. Para mais informações, o proprietário do veículo pode acessar o site da Secretaria da Fazenda ou o Serviço de Atendimento Telefônico, a Lucefa, pelo telefone 0800 725 5533. E vamos retornar com a repórter Caroline Guimarães que está com o planejador financeiro Pedro Loureiro conversando sobre inadimplência. Caroline. É isso mesmo, Larissa. Lembrando que quem quiser participar conosco pode ligar para o 4006-9211. Pedro, no estado do Pará, os números de inadimplência não são diferentes de todo o resto do Brasil, né? Não, eles são semelhantes, são até um pouquinho piores, lamentavelmente. Então nós preparamos um quadro só para a gente tentar entender um pouquinho como é que está no Pará, na inadimplência. Ela está um pouco pior porque a gente tem um pouquinho acima dos 70% das famílias economicamente ativas com algum tipo de dívida. Isso é muito alto. Chegando perto de 5% dessas famílias, elas não têm condições de pagar a dívida. São aquelas dívidas que tomaram uma proporção tão grande com relação à renda da família, muitas vezes até a família por ter ficado sem renda, que elas não vão conseguir pagar. Precisa de uma ação mais drástica. E também a gente tem que ver que a média do comprometimento da renda hoje das famílias é de 5,7 meses da renda com relação às dívidas. Ou seja, são quase 6 meses de renda para você conseguir pagar o que deve. Então isso é muito alto. Se nós considerarmos que pouco acima de 18% dessas contas estão em atraso, isso está quase 20%, é muito. Então, o que é que acontece? Se a inadimplência está alta no Brasil, aqui está um pouquinho maior. Isso é preocupante. Isso é bastante preocupante, até porque nós temos uma população com uma renda relativamente baixa. A gente considera a região metropolitana de Belém é das regiões metropolitanas a que tem a maior quantidade de pessoas, de famílias, vivendo com renda de até um salário mínimo. Ou seja, temos uma renda baixa, um endividamento alto e uma inadimplência alta. Isso é uma combinação meio perversa para as finanças, né? E para a própria economia da região. Agora, a gente fala de inadimplência, fala sobre a importância de planejar, mas muitas vezes isso não é possível, então não é levado realmente a cabo. E como é que as pessoas, as famílias podem fazer para pagar essas dívidas, para tentar quitar essas dívidas? Na hora de pagar a dívida, você tem que primeiro saber para quem deve, o quanto deve e que dívida é essa. O que é que eu digo que dívida é essa? Qual é o percentual que é cobrado de juros mensalmente? Porque vamos ver um exemplo. Se você tem uma dívida no cartão de crédito e uma dívida num financiamento que você fez no banco, está inadimplente nas duas, não tem como pagar as duas, o ideal é negociar as duas. Mas se tiver que priorizar, primeiro o cartão de crédito. Primeiro motivo. Cartão de crédito, cheque especial, são as taxas de juros mais altas que tem. Primeiro ponto. Segundo, é que elas são dívidas que os juros, ele é definido mês a mês. Ele não é, por exemplo, quando você financia um carro, você, no contrato, já diz qual é a taxa de juros. Simples. Você já sabe, alta ou baixa, você já sabe quanto vai dever. No caso do cartão de crédito, esse mês é uma taxa de juros, mês que vem é outra, que pode ser maior ou menor. Porém, nós vivemos hoje um momento que o cenário que a gente chama de autista, ele é de alta. Por exemplo, o Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, aumentou a taxa básica de juros para 10,5%. Ou seja, quem já deve hoje no cheque especial e no cartão de crédito, que já é preocupante, imagine com um cenário que tende à elevação da taxa de juros. Então, a primeira coisa é procurar quem deve, procurar o credor, sentar para negociar e só negociar dentro do que você pode pagar. Não adianta negociar parcelas que você não dá conta de pagar, porque senão aí o bolo é pior. Assim como você quer pagar, o outro lado quer receber. Tem que achar um termo bom para as duas partes. O importante, o primeiro passo é sempre tentar negociar. É, isso já é o primeiro passo de quem deve. O primeiro passo seria tentar não dever. Como é possível que as pessoas façam esse planejamento? É difícil, é difícil porque é muito simples você planejar. Você ganha, você sabe suas despesas. O difícil é a motivação. Esse que é. as ofertas de consumo são muito grandes. Nós estamos terminando janeiro. Se esse ano se repetir o que tem acontecido nos últimos três anos, início de fevereiro nós vamos ver bancos e bancos públicos grandes colocarem nos caixas eletrônicos proposta para você antecipar o seu décimo terceiro ou antecipar o seu imposto de renda. E tem gente que faz isso todo ano. Então, é simples planejar. Planejamento é um processo muito simples. ele é difícil porque você tem que mudar hábito. Aquele costume de comprar tudo que quer e depois ver que jeito dá para pagar tem que mudar. Você tem que definir o que é importante dentre as coisas que você quer poupar e comprar à vista ou parcelar de uma forma mais racional. Então, é mudança de hábito. Pedro, muito obrigada. Até a próxima terça-feira. Então, fica aí a dica. É importante planejar e nunca consumir por impulso. Larissa, é com você. Obrigada, Caroline. Até a próxima sexta-feira, o PROCON está com inscrições abertas para o curso Jovem Consumidor. O curso é oferecido de forma virtual e conta com módulos que englobam uma variedade de temas de defesa do consumidor e de interesse dos jovens, como saúde, higiene, ensino particular, internet, redes sociais, educação financeira e consumo sustentável. Os interessados devem preencher a ficha de inscrição no site procon.pa.gov.br. Neste mês de janeiro, o Pará inicia o calendário anual de participação em feiras nacionais e internacionais. Amanhã, o Estado estreia em Madrid sua participação na Feira Internacional de Turismo da Espanha. Essas e outras ações estão incluídas no planejamento estadual de turismo para 2014. No ano em que o Brasil recebe um grande evento como a Copa do Mundo de Futebol, a Amazônia torna-se um dos principais pontos de visitação dos turistas estrangeiros. Grandes eventos como a Copa, porque a família que vem, nem todas da família vão assistir os jogos. Então, esse estrangeiro e o próprio brasileiro, ele se planeja para passar um tempo maior. Então, essa é uma grande oportunidade que nós estamos tendo, um período auspicioso mas desde que se tenha trabalhar com planejamento, sabendo que há ações, sabendo focar o mercado e se tornando competitivo nesse mercado. Além dos eventos em que o Pará deverá participar, a Feira Internacional de Turismo da Amazônia acontecerá aqui no Estado. São mais de 10 feiras internacionais. Essas feiras, ela tem sido trabalhada com o Instituto Brasileiro de Turismo, a Embratu, que é o órgão que trabalha a divulgação do Brasil no exterior. Tem sido trabalhado também com o próprio trade turístico que, numa grande feira que vai haver em Portugal, que é a BTL, nós estamos num grande grupo para que a gente possa vender as belezas no Pará. Além da Feira Internacional de Turismo da Amazônia, que vai acontecer em maio, onde nós vamos estar trazendo infantis, operadores, desses mercados onde já tem os voos. O fluxo de turistas estrangeiros no Pará é principalmente da França e dos Estados Unidos. Uma das estratégias para o turismo no Pará este ano é a implantação da primeira linha aérea direta de Belém até a Europa. Ao vir para Belém e ao retornar, ele leva muito menos tempo do que se ele fosse via outro estado. faz com que ele possa economizar no sentido do tempo porque aí ele pode aproveitar mais aquele destino. Então, voos internacionais como o TAM, como o TAP, ele faz com que se facilite a vinda desse turista para o destino. Então, é um momento assim, excelente, mas também não podemos esquecer de muito trabalho e esse trabalho tem que ser planejado porque nesses momentos é que você tem que se tornar eficiente, eficaz, planejar bem e saber como trabalhar seu foco para você se tornar competitivo no mercado. No ano passado, no período do Sírio, Belém recebeu mais de 70 mil turistas. A natureza exuberante, os eventos e a gastronomia são exemplos dos atrativos turísticos do estado do Pará. Receber bem os visitantes os faz quererem voltar. É essencial aquele acolhimento bem paraense onde você demonstre a excelência no serviço porque o turista ele sempre retorna e nós temos pesquisa, a nossa pesquisa de demanda demonstra que 90% dos turistas retornam ou retornariam ao estado. Notícias da CNBB. Os bispos do Regional Nordeste 5, que compreende todo o estado do Maranhão, divulgaram uma carta denunciando a cultura da violência presente no estado. Os bispos afirmam na nota que não é este o estado que Deus quer, nem o estado que nós queremos. No texto, os cristãos são convocados a realizar um gesto concreto no próximo dia 2 de fevereiro na festa da apresentação do Senhor e de Nossa Senhora das Candeias. Os bispos do Maranhão também pedem para que no mesmo dia seja realizada em todas as comunidades uma caminhada silenciosa à luz de velas pela paz. O território paraense é cercado por áreas quilombolas, populações tradicionais que residem no estado desde o período colonial. Na região metropolitana de Belém, um pesquisador encontrou um quilombo de posse, um dos poucos ainda existentes no Brasil. Eu fui conferir uma exposição sobre a vila de Abacatal. Vamos ver. Mãos que expõem as marcas dos herdeiros mostram a identidade de quilombolas que vivem na comunidade do Abacatal, no limite entre os municípios Jananindeua e Marituba na região metropolitana de Belém. A história desse povo tradicional foi resgatada pelo artista Alexandre Sequeira. O Abacatal tem algumas questões que são muito singulares. A primeira que é um quilombo de posse, ele não é de fuga, ele é um quilombo que surge de uma linda história de amor entre um conde português e uma escrava. Com essa escrava ele tem três filhas, por motivos pessoais ele tem que voltar a motivos de saúde, ele tem que voltar para Portugal e ele doa essas terras para as três filhas que ele teve com a escrava. E a partir daí elas casam, tem filhos, netos e eles todos vão formando essa comunidade que hoje é a comunidade do Abacatal. Na exposição, registros fotográficos revelam os atuais moradores da vila. Hoje, cerca de 100 famílias vivem na vila de Abacatal. Todos são herdeiros da escrava Olímpia que até hoje lutam para preservar suas terras. Uma foto em especial mostra-se o Raimundo Nonato, líder da comunidade. Em um registro de áudio, ele conta como a comunidade se manteve ao longo dos anos. A gente embarcava tudo lá e descia o Igarapé, pegava o rio Guamá e ali para ver o peso, o Porto do Sal. Era ali que era o compra e vende da comunidade. Através da pesquisa do artista, a comunidade pôde relembrar a história. Eu percebi que havia um certo apagamento da própria memória, da própria história do local e da história das famílias que vivem ali. Então, comecei através da fotografia que é a minha prática, fotografar esses núcleos familiares e devolver para eles fotografias que hoje estão sendo postas nas casas. As casas estão começando a ilustrar nas suas paredes a história dessas pessoas que vivem lá e recuperando também imagens de outros que já se foram, que já morreram. A exposição é intitulada Sankofa, palavra que remete a imagens da cultura africana. Durante cinco meses de estudo, o pesquisador conheceu principalmente os desafios atuais da comunidade. Outra questão que é mais atual é o desafio que eles enfrentam até hoje, atravessando três séculos de uma luta para tentar se manter na terra que é deles. Então, embora eles já tenham o título, hoje eles vivem uma ameaça permanente de violência, de devastação ambiental que estreita cada vez mais o cerco da vila. Essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no 40 06 9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho